E sobre o Wagner, fala um pouquinho do mês de outubro, né? Terça-feira já é outubro, né? Como que vai ser outubro aí? Mês do outubro vai começar o seguinte. Vai vir as chuvas, que a gente não tá esperando. Que inclusive vai ser bom por causa das queimadas. Isso foi o que a gente muito pediu agora, porque tá tendo muita queimada aí. Veja bem, gente. Tá queimando e os bichinhos que estão sofrendo com isso. Tá sofrendo bastante. E os ventos, os ventos, um absurdo. Outros aviões caindo, viu? É. Outros aviões caindo. Inclusive, helicópteros. Por quê? Por falta de manutenção. Tem helicópteros, tem aviões por falta de manutenção. E helicópteros porque o vento vai ser muito forte que vai vir aí, viu? Então, vamos ter queda de avião, helicóptero ainda. Sim. E a questão de chuvas, assim, vai ser muito intenso, né? Porque pra esse ano parece que tá sendo 880, né? Quando não é o fogo, é a chuva, né? Vai ser uma chuva, mas não vai ser uma chuva, assim, de vir pra arrebentar tudo. Mas vai ser chuvas fortes. Não vai ser chuvas, assim, que vai destruir cidades. Mas pode pegar alguns bairros. Hum, tá. Entendi. Então, vamos lá. E aí